Música Existem empresas de games, filmes e séries que reconstroem o passado com perfeição. Por isso, utilizando desses mecanismos, trago esse projeto para vocês explorarem a Bíblia em 3D. Você conhecerá como era a cultura dos outros povos, dos tempos bíblicos, e poderá aprender muito com isso. Então, apertem os cintos e vamos voltar no tempo. Música Ah, colega! Vejo que você seguiu seu nariz até essa adorável... Perfumaria? Perfumalagem? Perfufábrica? Sim, vamos usar perfufábrica. Música Esta ilha cheia de cheiros é onde os perfumes eram produzidos. Música Mas nesse caso, posso vender um remédio maravilhoso por um preço razoável. Não? Ah, tá bom. Eu venho te procurar quando terminar a visita. Te vejo em breve, colega! Técnicas de fabricação de perfumes foram inventadas e aperfeiçoadas na Mesopotâmia e no Egito, no início do quarto milênio antes de Cristo. Chegada a era micênica, os perfumes desempenhavam um papel importante na economia grega. Inicialmente, mas reservados para reis, sacerdotes e aristocratas, o acesso a eles se difundiu amplamente durante os períodos clássico e helenístico. O perfume era mais do que apenas estética pessoal para os gregos. Ele tinha usos sagrados. Por exemplo, cultos às vezes ungiam as estátuas de seu Deus com perfume, e ele também era usado em rituais como casamentos e funerais. Comida e vinho também podiam ser aromatizados com perfume para dar um ar de requinte. A arte da fabricação de perfumes era parte medicina e parte farmacologia, e livros foram escritos para listar as melhores fórmulas de perfumes. O perfume tem dois componentes principais. Uma substância oleosa, o recipiente, que pode ser um óleo vegetal ou gordura animal, e uma substância odorífera, como flores ou plantas. Para os gregos antigos, o recipiente mais comum era óleo de oliva. Conforme Teofrasto, no entanto, os óleos tidos como mais valiosos eram os extraídos de nozes nos desertos da Síria e do Egito. O ingrediente odorífero podia ser tirado de diversas fontes. Podiam ser usadas rosas ou lírios, ervas como o orégano, especiarias como o açafrão, resinas como o âmbar e folhas de plantas. Algumas fragrâncias também eram importadas de fora da Grécia, como a canela indiana ou o franquincenso da Síria. Esses aromas exóticos eram considerados excepcionalmente preciosos. A mistura da fragrância com o recipiente gorduroso chamava-se enflorrage. E havia dois métodos. Se a flor que seria usada para o cheiro fosse delicada, o método preferido de extração era a enflorrage a frio, que envolvia um pano encharcado de óleo. Primeiro, o pano era esfregado contra as pétalas da flor, saturando o óleo com o cheiro. Depois, o pano era torcido para retirar o óleo perfumado. Na um florrage a quente, o recipiente era aquecido antes de misturar a substância aromática. Primeiro, o pano era esfregado contra as pétalas da floresta da floresta da floresta da floresta. A enflorrage a quente consistia de aquecimento e destilação. Depois que os ingredientes aromáticos eram mergulhados em óleo aquecido, a mistura era filtrada antes de ser prensada e decantada. Quando a mistura estava concluída, especiarias, corantes e fixadores eram adicionados, além de conservantes para que o perfume não estragasse. Finalmente, o líquido era hermeticamente fechado em frascos, prontos para o mercado. Primeiro, o líquido era aquecido. Perfumes eram normalmente colocados em frascos de vidro ou cerâmica, mas fragrâncias mais luxuosas ficavam em frascos ornamentados e pintados. Récitos e alabastros eram frascos elegantes voltados para mulheres, enquanto aríbalos eram usados por atletas. Era comum que artesãos colocassem suas marcas nos frascos para evitar fraudes e cópias. Lojas de perfumes normalmente ficavam nos centros das cidades, dada a sua importância. Além de venderem perfumes, elas às vezes eram usadas como pontos de encontro. Por exemplo, jovens frequentavam as lojas de perfume próximas à Ágora de Atenas todas as manhãs. Coisa de perfumes, as chamas de frascos. A Câmara da Câmara. É não feliz, não é? O principal propósito dos perfumes era atrair membros tanto do sexo oposto como do mesmo sexo. Pode-se remontar esta prática a uma cena em Ilíada, na qual Hera usou perfume para seduzir Zeus. Da mesma forma, hinos sobre deusas como Deméter e Afrodite sempre mencionavam seu cheiro agradável, consolidando a crença de que o cheiro e a sedução andavam de mãos dadas. Contudo, perfumes também eram símbolos de status. Atletas cobriam-se de olhos perfumados durante seus treinamentos e em simpósios. E cidadãos eram julgados com base em quão ungidos, brilhantes e perfumados seus corpos estavam. Tentas cobriam-se de olhos perfumados. Olá de novo colega Espero que tenha entendido a importância dos perfumes Não só na parte estética, mas na hierarquia social grega Eu não cobraria tanto pelos frascos que vendo se eu não soubesse o tamanho do valor que eles têm O que Marcos pode fazer por você? E esse foi o vídeo amados, se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu gostei, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo